Na busca de novos conhecimentos e troca de experiências, alunos de artes cênicas da Unicamp, USP e UNESP organizaram em março o Encontro de Teatro Universitário. Ele é um encontro, o nome já diz, um encontro de teatro universitário. Ele acaba não adquirindo esse caráter de mostra que alguns eventos teatrais acabam trazendo, festivais, mostras de teatro, enfim. Esse encontro propicia prioritariamente o encontro de artistas que estão numa situação semelhante, estudando arte numa universidade pública, no caso universidades estaduais públicas paulistas. Então a gente busca trazer com esse encontro, quebrar essas fronteiras. O encontro foi aberto com a peça de teatro através do espelho, apresentado por alunos da Unicamp. Na verdade é uma cena, que é um extrato inspirado em Alice nos Pais das Maravilhas e Alice Através do Espelho, que são os dois livros que o Lewis Carroll escreveu. Desculpa, Lewis Carroll. E aí a gente fez uma contação de histórias baseada nessas peças. Matheus veio da USP e destaca a importância da troca de conhecimento. E ver a produção vai dar uma... vai dar uma cresce muito grande pra gente. A gente vai falar, nossa, aqui eles fazem desse jeito, em outro lugar eles fazem desse jeito. Como eu posso usar essa produção daqui, que eu gostei... Por exemplo, eu vi uma peça aqui na Unicamp, aí eu gostei disso e gostei de algumas coisas que eles fizeram. Como é que eu posso pegar essas coisas e colocar na minha produção na USP? Como é que eu posso fazer essa integração pra que o teatro não seja só uma coisa fixa de cada lugar? Como é que eu posso usar essas coisas pra pôr na minha arte? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho